Olá, sou Mauro Niche, tesoureiro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nesses próximos vídeos, estarei mostrando para os senhores alguns benefícios de se associar ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Associando-se ao CBO, você estará fortalecendo a entidade na luta diária pelas prorrogativas do médico oftalmologista. Seja bem-vindo à sua casa! Um dos eventos mais significativos sociais e científicos de 2015, certamente será o Congresso Brasileiro de Oftalmologia a ser realizado em Florianópolis em setembro. Lembrando que o associado CBO usufrui de um grande desconto de mais de mil reais na inscrição desse congresso. Aproveite! Outro desconto substancial é para aquele que for participar da prova nacional de oftalmologia, além da prova especial para o título especialista que também será realizado em Florianópolis. Nós, da diretoria CBO, sob a liderança do professor Milton Ruiz Alves, agradecemos sua atuação e o seu apoio, que possibilita a luta de outurna em defesa dos interesses da classe. O foco dessa gestão tem sido pela luta da ampliação do acesso à saúde ocular de qualidade e resolutividade com o oftalmologista. Campanhas nas diversas mídias de massa, as 17 propostas do programa Mais Acesso à Saúde Ocular, o seminário recente no Senado sobre o tema e o próximo Fórum Nacional de Saúde Ocular só podem ser realizados graças à sua importante contribuição e parceria. Associe-se ao CBO e aproveite outros benefícios apresentados em outros vídeos. Caminhemos juntos em defesa da oftalmologia nacional. Obrigado. 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 Obrigado.